Aqui está o Pampão. Bom dia, Pampão. Bom dia, Marcão. Colhendo aqui uma salsa, está difícil aqui, hein, Pampão? Tá. O que está atrapalhando? É muito mato. É muito mato, né? Quantos cortes, Pampão, tem essa salsa já? Esse aqui é o primeiro corte, mas... Primeiro corte? Esse chacra aqui já é mais alagado, né? Aí o Carlinhos, ele... Tinha perdido quase a esperança. Aí não queria cuidar porque... Como o rio ali encheu, né? Começou a alargar tudo. Ah, então está assim. Aí ele mesmo falou, ah, não vou nem cuidar, né? Inclusive, hoje ele falou que vai cuidar dessa... Daí agora, que a água baixou mais, né? Aí ele... Ah, não vou nem limpar, que vai morrer tudo com a água, né? Mas a chuva deu uma... Uma trégua, né? Que nem se diz aí... Falei, não, vou cuidar dela e... Mas dá para ir cortando. Talvez, pelo menos, mais dois cortes dá aqui para tirar, né? Olha aqui, ó. A salsa. Já cortei um pouco. Está assim por causa do alargamento. Exatamente. Tem uns aí que o senhor tirou. Isso, já tirei. E eu estou vendo que tem um mato que cobriu ele. Exato. Arranquei o mato, coloquei aqui, Marcos. Sabe por quê? Vamos saber essa história aí. É porque como ela vai para longe, né? E é para amanhã ainda, ela murcha muito. Murcha muito. Deixar assim no sol. Quando você tira dez massinhas desse tamanho, que é pequeno... Aí os outros estão murchos já. Esse é do pequeninho. Esse é do milho. É o maço do... Se asas. Pequeno, pequeno. Já o normal é três. Dá uns três desses. Aí o mato que você tirou junto, você cobre ela para não murchar. É para não murchar muito, né? Porque se você demora uma hora depois que tira alguns massacinhos, quando você vai pegar, você vê meio mato. Se o mato for o normal ver meio. Porque ele murcha muito. Murcha demais. Aí isso é vantagem. Você não colocar uns maquinhos assim, né? Agora a gente coloca ela na água e ela volta um pouco. Volta um pouco. Volta um pouco. Então eu vou acompanhar você nesse trabalho de hoje. Bora lá? Vamos ver. Agora vamos... O famoso afogar, né? Nós falamos afogar, né? Afogar. Afogar ela na água. Isso. Afogar ela que é para ela voltar ao normal, né? Boa, Pampão. Pampão, e essa salsa quanto tempo do plantio até a colheita? Três meses mais ou menos. Três meses? Você planta ela na semente? É, a semente, né? Tem de lata, mas a semente dá para colher. E, Pampão, nessa época de chuva, consegue tirar bem a salsa? Dependendo da terra, né? Consegue tirar uns cinco cortes, seis até. Cinco a seis? É. Se não for aquela terra encharcada, né? Exato, né? Essas aqui é tudo encharcado, né? Mais difícil ainda? Mais difícil. Às vezes só tira um corte. Quando dá, né? Mais vezes. E dá preço, Pampão, nessa época? Dá. Queima tudo. Olha. Essa daqui ela estava bem bonita. Eu vi o Carlinho tirando ela. Aí ficou daquele jeito? Ficou. Ela queimou, né? Vido a terra muito encharcada e o calor, aí queima mesmo. Tá certo. Isso é normal. Igual o coentro também. Boa. Aí. Está aqui a equipe do Zé Paulo. E do Alexandre também. Esse é o famoso mergulho, Pampão. Isso, mergulho que fala afogar, né? Afogar, né? Tipo isso. Aí o certo é deixar um tempinho aqui para ela voltar ao normal, né? Dá uma respirada, né, Pampão? Isso. Ela está murcha aí. Olha aí. Mais. Quantos maços você tirou ali? Esse é pouco, né? Eu já tenho tirado mais ou menos uns 20 já. Já um 50 foi? É. Certo. Esse aqui, né? Que é o pequenininho, né? Já o pequeno. Mas ainda tem mais. Bora. Zé Paulo, eu tenho uma pergunta aqui de uns seguidores meus que eu vou fazer para você. Porque eu vou olhar e falar com o cabra que manja, né? Isso aí. Ó, tem o David aqui. David de José. Ele pergunta, por que planta cebolinha deitada? Normal é cortar elas e plantar com folha e tudo. Aí ele pergunta assim, o seguinte, a pergunta dele foi. Por que planta cebolinha deitada e por que não corta ela para plantar? Planta ela inteira. Nós, normalmente nós faz isso também, corta e planta ela. Mas plantando ela inteira, aquela folha ali cai também e cresce do mesmo jeito. Então, tanto faz. Não tem problema. Tanto faz cortada, coma inteira, dá no mesmo. Então, David, está respondido aí. Vai do tempo, né? Se você tem tempo, corta ela e planta. É. Se não, planta do jeito que está. Pode plantar do jeito que está. Boa. Agora, vamos. Eu tenho uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo encontrar, mas é... Ah, tá. Está no meu WhatsApp. O canal me perguntou, falou, Marcos, como eu consigo uma pá deitada desse jeito aí? Mostra a pá para nós aí. Olha aí, ó. Essa daqui já tem uns 12 anos que nós temos ela. 12 anos que tem ela? 12 anos. Você compra ela assim? Como é que é? É só pegar uma pá normal, cortar aqui no pezinho da pá e mandar o cara soldar. Soldar ela deitada? Isso. Igual inchada. Boa. É uma pá encurvada. Isso. Aqui nas lojas da agricultura acha também, né? Acha? Acha. Muita gente tem aí já. Olha aí. Quantos anos tem essa pá? Uns 12 anos que nós temos ela. Rapaz. Tá aí. Mais uma pergunta respondida. Manda bala aí. Agora vamos falar sobre a lesma. Tem um seguidor meu aqui, chama Matifé, que deve ser Matheus o nome dele. Ele pergunta aqui, o que vocês fazem, pessoal, para tirar a lesma da horta? Que ele falou que está sofrendo com lesma lá. É, eu também tinha na couve bastante. Hum. Aí, eu passei o Dimexon, o veneno que é para bichos. Agora, eu não sei se matou ou se elas foram embora. Eu sei que elas não... De lá elas saíram. Não estão mais lá. Qual o nome do remédio? Dimexon. Dimexon. Isso. Qual a dosagem? É 50 ml para 20 litros. 50 ml para 20 litros. Matheus, está aí respondido mais uma pergunta. Valeu, Zé Paulo. Opa, obrigado. Aqui eu vou andando para o meio da roça, aqui pulando os canteiros e só encontro os cabas trabalhando. E aí, gente? Exato. Opa. Colhendo rabanetezinho. Rabanetezinho, é. É isso que vai... Essa época assim, ele estraga muito. Aí estamos tirando um... Um atrozinho para o canteiro. Aqui a gente trabalha até fazendo o rap dos pernelongos. Faz um aí, então. Não, não posso fazer esse rap aí, não, porque... Esse rap aí vai desanimar a população, porque o pernelonga aqui está atacando. Está atacando. Demais. Está pegando para chacoalhar. E se eu mandar esse rap, todo mundo vai gostar. Por isso que eu não gosto de improvisar. É melhor eu parar e começar a trabalhar. Aí, aí filho. Aí. Aí tem o dom. Aqui trabalha, meu filho. Rapaz. Toma essa aí. Vamos lá. Pampan, posso ver o tamanho dos maços de rabanete que o senhor tira aí? Claro, sim. Isso aqui é para ser asa. Isso é remassadinho, né? Remassadinho. É. Boa. Quantos rabanetes tem aí, Pampan? Tem ideia? Não faz a conta não. Pega pelo volume, né? É, pelo volume. Mas vai mais ou menos uns 12, 13. Assim, a cabecinha, né? Boa. Sabe a qualidade desse rabanete? É o sacata, né? Que eu lembro que vocês plantaram. Esse é o sacata. Sacata. Olha aí. Esse aqui é o famoso sacata. Tá tirando quantos massinhos desse aí para o canteiro, Pampan? Você falou que tá tirando pouco por conta da chuva. Tá pouco, né? A chuva estragou, né? Chuva estraga, né? Molha muito, racha o rabanete, né? Racha. No máximo aqui vai tirar uma dúzia do remassado, né? Que tá jogando a maioria, quase tudo fora, né? Isso aqui até encharcou muito também, né? Boa, rapaziada. Aproveitando esse engate aí, eu queria mandar um abraço para o meu parceiro Nica e para o Pio lá, que tá achando que os vídeos deles é bom. Mas não chega ao pé do nosso, que aqui é qualidade. Chama, rapaz. Chama! Pai, eu tô vendo ali uns mato seco. O que que é aquilo? É, aquilo ali é a semente da salsa, né? Foi... Já foi colhida já, né? Aí... Tipo, bate ela e coloca ela umas três vezes no sol e já pode plantar. É, ali já bateu tudo, Pampan? Já, mas ainda dá para tirar mais um pouco, porque tinha umas que ainda estava meio verde, né? Tá, então você deixa a salsa pendoar. Pendoa e cria a semente, né? E deixa ela amadurecer aí e vai secando. E ela seca daquele jeito no pé, Pampan, ou não? Você tira da terra e deixa ali ela secando? Ela seca também, mas o bom é arrancar que ela já seca mais rápido. É? E quanto tempo, Pampan? Até isso é... Tem o tempo do pendão dela, né? Mas aí demora mais ou menos uns 5, 6 meses até. 5, 6 meses, então não é fácil. Se for no tempo do pendão, é uns 5, mais ou menos. Boa, Pampan. Só que agora, como não é o tempo do pendão, ela vai ficar só para você ir cortando mesmo. É. Quanto tempo, quanto de semente você tirou ali mais ou menos? Tem o ideia? Mais ou menos uns 15, 16 quilos. Depois que limpar, né? Depois que limpar? É. Aqui, ó. Onde está aquela salsa que ele bateu lá, ó. Agora no finalzinho do dia, ele vai colocar aqui para pegar o sol. É isso, Pampan? Isso aí. Quanto tempo, Pampan, você deixa pegando o sol aí? Na medida que ela já está quase seca, né? Que dois dias se deixar o sol do jeito que está hoje, já pode plantar. E aí, Pampan, já pode plantar? Pode plantar. Pega na mão, Pampan, um pouquinho aí só para mostrar para o sol. Ela ainda falta dar uma peneiradinha, né? Boa! Só que ela está novinha, boa toda aqui. E passa na peneira, o que sobrar, joga fora, né? Na verdade, nós faz isso aqui, ó. Quando está ventando, sabe? Entendi. Aí, se esse... Se põe esse basculh aqui, ele vai saindo fora. Quando está ventando muito, né? Entendi. Aqui, ó. Aí. Mas é muito, é muito. Pampan, se alguém se interessar aí, pode vir aqui que você vende. Pode, claro que sim. Olha aí, pode vender também. Tem muito, né? Ainda vai tirar mais um pouco também, né? Boa, Pampan. Valeu! Aí. Daqui vai plantar um pouco, aí dá para vir ver um pouco também. Boa, Pampan. Tá grande, tá grande. Boa, Daniel. And a pouca. Mais um pouco também, né? Aqui. Então, como deve as pessoas a cuidar de igiene, né? E aí É importantíssimo. Entendi. Obrigado.